É isso? Oxe, 6.50... Aí, vamos. É você? É, sim senhor. Desculpa, tive aqui um acidente a meio de percurso. Há problema. Olha, para aqui, vou meter aí no GPS. Ok, ok. Pronto. É tão isso que eu faço o quê da vida aqui na... nesta cidade. Sou o dono de uma oficina ali de viaturas ali em baixo assim que estás. Pronto. Eu estou a começar agora a lutar pela vida aqui, pá, isto está complicado. Quanto tempo é que estás cá na cidade? É pá, vim mesmo hoje aqui para aqui. Hoje? Hoje de manhã, sim. Quer que eu deixe do outro lado certo? Pode ser, pode ser. Pronto. Quanto é que isto fica? É tão isto é dois mil amigo. O offset é... Oito seis. É off-trace, né? Off-trace, sim. Oito seis. Pode ser. Três, três. Quatro, dois. Aí. Muito obrigado amigo. Ah, o senhor enganou-se. Não, não enganei. Vinte mil. Era dois mil amigo. Fica assim. Muito obrigado amigo. Muito obrigado. Ó, isto é um resto de bom trabalho, ó. Continuação, obrigado. O que é diferente de falar? Não, não é só um resto de bom trabalho, não é só um resto de bom trabalho. Não, é só um resto de bom trabalho. Olha só um resto de bom trabalho, não é só um resto da bom trabalho. Sim, é um resto de bom trabalho e sim. Dizem que os dois não ganham bem, acha que é toda a gente que dá 20 mil. aqui é que até acordou está tudo não é e é mas neste carro de nada vai ficar uma máquina certeza vão passar todos taxis têm essa conversa o que é a conversa de que é o que é que faz da vida isso é normal a malta ou também top tá bacana aí eu creio que é que eu vou fazer para jantar hoje eu faço dia que é que vou fazer a pintar existe pegar primeiro se não acaba viagem alguns não pagam aí se a f3 taxista o que queres para levantar-se então não há outra vez ó filho mas tá a passar não anda cá outra vez no município anda lá ó o meu amor eu não tenho lá o caralho o meu a lasanha no forno que eu tenho lasanha mas eu não queria comer merda outra vez mas não é comer merda outra vez mas estou farto de comer merda o que é isso é bem vamos lá de pastel é o último e tem que ser o último e isso é caro que foda 8.000 Eu não acho que agora a melhor é estas que são de markman vai lá pronto eu não entendo aqui não motos não muda quase nada para acho que tives uma mapa para os chanelos chanelos mete os sei lá. mete o branco pronto olha ai chanel é o chanel à frente, estás a ver? E aí o Ricardinho Ricardinho Pronto man, azul É a mesma cor, igual Tens este azul e tens este mais clarinho Não, o outro Pessoal, ai eu vi hoje no story do Inácio Ele a falar desse Pessoal homem, ficaridinho, ganda abraços mano Eu vi que tu fazia os streams agora Caralho Ah eu não sigo muito futebol Zé, sou-te sincero Não percebo um caralho mano Já vi uns glitches teus assim, à paisão mesmo Mano, esta merda não muda Um grande abraço Ricardinho E nas jogas agora? Vai para ser webnube né mas Eu já não acompanho futebol De onze quanto mais de futsal Posso aplicar? Paudes, paaudes mano Pega aí, não tenho a telemóvel aqui mano Vou ao bairro e pago isso Tens que pagos? Já fazia os streams ou Ricardinho? Começaste a fazer agora Quem é tu? Sei que és tu ou corno? Campeão do mundo, em português de Portugal Zé diz, eu sou boa nuvem em futebol caralho Vocês não me fodam Não se ponham para ir a gozar comigo Vocês já sabem que eu não percebo nada dessa merda Ah então, esta merda tem marca alguma coisa Ou o que? Obrigado irmão Ih, este carro vai ficar bruto Ele já deve estar ai Ele já deve estar ai Capaz Não foi ele que deixou o futebol Há pouco tempo desce Está bem que eu não estou dentro do mundo de futebol E acompanha aqui as streams Sabe que eu não me peço nada de futebol O futebol não é comigo Vê se falas mais a direita Alton Mano aqueles gajos não estão ali fora a fazer barrulho Vê se falas mais a direita Provaços Xenons Ele deixou a seleção mas está a jogar no Pandarek Uma equipa da índia Puta velho Onde eu... Deixa a ver onde está Deixa a seleção só Ok Mano eu cheguei a ver uns clipsitos Não é clips mas Mas é historians Cheguei... Mano estes gays são chatos Cheguei a ver uns clips dele Um puta de uns golaços Ah pá ai mesmo Não, não 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 levo o trabalho Não, não, não 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 levo o trabalho Não clique o kit e não levo o trabalho Muitos parabéns pelo teu trabalho ao Ricardinho mano. E aqui na Twitch vieste para ficar ou o que é? Caralho nunca sei qual é a puta das... Aquelas que tem as letras Zé, aquelas antes. Zé Boinas, sabes qual é as que tem as letras? Nunca sei caralho. Qual é a categoria? Isto dá em todas, só que depois depois escolhas suporte. Custom Tires, sim. Meto no sim. E depois escolhas qual é a categoria, não sabes? Opá, ganha as categorias todas, não todas. Vai passando. Eu acho que era na suporte, mas na suporte não me está a aparecer nenhuma. Então deixa de estar numa suporte, deixa lá estar. Agora vai ao Custom Tires e mete sim. Estas aqui as suporte não andam para pintar. Ah, estas já não. Estas aqui são metalizadas, estás vendo? Não consegues pintar. E há umas iguais só que em carbono. Também não andam para pintar. É isso, brigadão. Para ouvir umas pachachai, um gajo tem que ir lá meter. É, pois tens de meter sempre, já. Só nas track, nas track é que consegues meter aquele Atomic e pôs o Fukaru tipo de outra cor. Tipo de várias cores tens branco. Fukaru em branco. Pois tens Fukaru em vermelho. Pois tens Fukaru em vermelho. Fukaru em amarelo. Pois tens umas verdes e outras de outra cor qualquer a dizer uma merda que agora não me lembro. Estão fixos até este track. É, eu ando sempre, meto sempre isso este track. A dizer agora tenho Atomic em branco. Vais passando são iguais só que já tenho Atomic em amarelo. Ah, mas eu prefiro em branco. Eu acho que também tenho track. Acho que também tenho dessas no... Não, não, não tenho. Puta. A minha range com verde também está mais ou menos assim. O interior está em vermelho. Assim as letras em amarelo também ficavam fixe por causa aí das pinças. Pois as pinças não está para mudar era isso que eu estava a ver, que não dá merda. A cor secundária mudou o que? O interior, não é? Pois. Vê lá o... Não dá, não dá. Não, não, não estou dizendo a cor secundária. Antes mesmo é na cor interior. Diz mesmo interior. Não, interior... Não, não, não. Não, até não dá, meu. Ih, que não dá merda. Estas são brancas também, amarelas. Estes anos estamos a começar a trabalhar, mas por onde estes gás já ataque diariamente. Ai ai, isto que é só há muito tempo. Deu aí quase todos os dias. Acho que eu não. Sim, as tuas estão amarelas. Foda-se, não está um. Acho que não. Eu acho que não. Só passar no motel para ir ver essa merda. Mas espera aí, vou só lá buscar. Queres que eu vá lá buscar? Podes ir, óbvio, se viste que não está a cara. Eu vou lá, vou lá buscar. Teste, que cor é que eu meto? Preta. Teste é top, Ricardinho. Teste é atrás dos teus fás. Depois também depende do que jogas, não sei o que é que jogas. Mas esponho que seja Fifazinho. Não dá para mudar a cor das... É, das quatro. Das pinças, esponho ao set. Meio e que a gente comporta nessa merda, na noite de Mar... Ah, não só, não só. Depois temos outro tipo de coisa, sim. O nosso foco a princípio vai ser mais... Também. o meia-noite e assim nem as pinças amarelas Foda-se. Puta, meximento caro amarelo fica mesmo mal. Peraí, tenho uma ideia. Como é que eu fiz da outra vez? Estou a curtir muito. Carro bonito, pá. Já menos. Olha, tenho que tirar a máscara aqui também. Ok. Acho que está fixo assim até. E pronto. E pronto. E é como eu digo. Em princípio isso for aprovado. Será forçado um tratamento na aplicação da cidade. O que é que acho assim? Eles recebem um X por... Estava cá, não? Sabes que está cá alguém a trabalhar? Vou esperar um bocadinho que ele já vem, está bem? Ok. Nem as pinças amarelas acho. Eu acho que o meu é 7 mil. 146 mil. Olha, as pinças não estão amarelas. 146 mil. Ok. Obrigado. Obrigado. Onde estão? É amarelo? É amarelo, não é? É. Vou deixar eu ir para já. Passem-me aí uma fatura de 146 mil se for chover. Quanto? 146. O da amarelo já fica bem. Fica assim. É Fausto, o pessoal também anda a meter no Excel, estás a ver? As faturas que passam a nós, tipo de oficina a nós próprios que tons eu vou avisar já viste quando viste alguém que faça isso, diz-me é que não veste na semana passada Liana, a ton, Liana 146 mil Liana, não põe a dia a gastar dinheiro a mulher, obrigado 1.200, nada disso Liana, está quieto eu já vou deixar um aviso não sei se consegues ver Liana, minha querida, muito obrigado mais uma vez e se não, então é para nós o preço é igual ok, acho que vou lá está feito, já deixei lá o aviso é igual, é igual não, não, não já deixei lá o aviso Liana, muito obrigado não gasto dinheiro, 1.200 precisamos que alguém ajude agora não é tu, Liana deixo com máquinas de carro Liana, não te ponhas a gastar dinheiro mulher, mulher mais 10 sobes da nossa Liana, Zé, já sabem é top que sobes a Liana vejam aí é a puta, Zé olhem para trás sabes que temos quase 1.200 vamos ficar a 10 tive um mês à espera do iPhone 14 se vi hoje ia caralho e ele pôs uma olhada para o lado já fodei a esta merda um mês à espera do iPhone 14 tu encomendaste só para se recebeste passado um mês puta está mal isso aí na Suíça não está lá muito bom não top 5 Liana a puta respeito mesmo o carro estava caninho e eu estou com por lado ver perda qual é que é o sítio que ele fica a chorar não, mas está bem mas ao menos precisa de vandagens de vandagens está bom jeito peço desculpa como você botava em marcha de emergência estouro não é preciso andar na outra faixa pois estávamos pressa obrigado vai lá ser agente bom trabalho a aguinha já bebe Liana muito obrigado pelos dez sabores oferecidos mais uma vez obrigado pela tua ajuda magnífica como sempre aí Zé jogou um bocado aí eu sou o meu burro jogou um bocado em vez de vos convidar para o servidor da script eu os convidei para o outro aí o servidor da script vocês podem entrar e ver as encomendas uma nave ninguém me disse há bocado Zé como é que é agora sim criptobron sim mas é do pulseiro da rp a mano oh mas é tanto o vai lá e aqui cripto eu eu , eu 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 Olha o outro navo! Estou aqui mano, estou aqui! Como é que está a tirar o carro caralho? Não é aqui? Neste carro ainda tenho baixo para o lado. Estava a dar uma lancha se calhar. O meu almoço foi só uma amulete. Quando eu apareço na taloa eu e o jovem é. Já vai ficar com neve? As vezes já tem. Vamos. Boa tarde. Era para abrir um orçamento? Sim. Para o motor e isso. O que é a esquerda? O que é a esquerda? O que é isso? O motor e transmissão. Exatamente. O motor e transmissão. então fica lá e tem hoje eu acho que ela é 192 mil pode ser posso aplicar quantos pontos posso fazer fichinha colhente também para ver temos que fazer o fichinha colhente para todos os veículos é verdade tem que tirar o lado verde foda-se ver a água quando secou o 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 os os Olha uma coisa, não te esqueças de dizer isso. A Carolina meteu-me para o lado verde sem querer, mete o preto. Ela disse que isso... Isso não há problema. Foi erro dela na altura. Tirou para o lado preto. Isso mesmo, exato. Obrigadíssimo, até à próxima. Pelo carro. Olha, pode me ajudar ali no meu Mercedes? Já estou ali? Posso, posso. Que bom aí. Está fechado esta merda. Já é a casa, já. Está vendo? Do ladozinho assim é fácil. Não sei se está profetando. A cena é que eu estou sozinho. Não sei se tem muita aderência a esta hora. Depois 5, 3. Vou abrir. Veja se tem. Vou abrir. Olha ... various... Obrigado.